Bora descontrair um pouquinho? Olha, olha meu irmão, essa turma sabe fazer marketing e ainda tem uns bestas como eu que caem na história Cantou Pablo, aí ele fez um vídeo dizendo que estava abandonando a sofrência Dizendo que os fãs entendessem, compreendessem E eu preocupado, rapaz, o Pablo tem show aqui em Sergipe Será que ele vai manter o show? Será que não vai? Aí no outro dia aparece o Pablo cantando música gospel Aí muita gente diz, ah, o Pablo agora é cantor gospel Nada disso, tudo jogada de marketing O Pablo gravou ontem um novo vídeo dizendo que encontrou um novo amor A Neuza, coloque o vídeo aí do Pablo no ar, por favor Fala minha galera, eu falei que ia acabar com a sofrência Mas não é bem essa sofrência que vocês estão pensando não Encontrei um novo amor para minha vida O nome dela chama-se Neuza Neuza te love Neuza, Neuza, Neuza Você não sai da minha cabeça Ai meu fio, Neuza é a nova música do Pablo Que não tem nada de acabar com a sofrência Eu acho que vai acontecer Obrigada.